Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, Copa do Mundo de 1982, tem toda uma história, uma carga emocional em cima dessa Copa do Mundo, aquela geração, incrível geração de 82, que muita gente fala que é uma das maiores injustiças do futebol, que a Itália era um time meia boca, que o Brasil era um time maravilhoso, há muita gente que fala que é melhor que a seleção de 70, então vamos discutir esse assunto? Vamos lá? Bora lá? Então roda a vinheta aí para a gente poder falar sobre a Copa de 82. Vai, roda aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona para mim, agradeço de coração, realmente, olha, é muito bacana, é muito legal esse retorno que eu tenho de vocês, os comentários que vocês fazem aqui, é super show de bola, olha, só tem de agradecer mesmo, cara, de coração mesmo agradeço. Peço para vocês acessarem as redes sociais do canal, elas estão todas aqui na tela, eu sempre coloco aqui, eu peço para o editor colocar, sempre quis falar isso, então, o editor sou eu mesmo, então eu coloco aqui na tela, peço para o editor colocar aqui na tela, nos comentários, na descrição aqui, eu sempre coloco também os links aí, e agora com uma novidade aí, que eu já venho falando aqui no canal, tem um QR Code que está aí na sua tela, que você está vendo ele agora aí, e se você posicionar o seu celular aí, o seu dispositivo ali, ler o QR Code já cai direto aqui nas redes sociais do canal, beleza? Então, dá essa moral para a gente aí. Outra coisa também, né, aquele praxizinho aqui do YouTube, né, as ações de call to action aqui do YouTube, me ajudem aí, né, a crescer o canal, então, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dá like, dá dislike, comenta, compartilha, fica à vontade, cara, fica à vontade. O que eu sempre peço, eu quero ver você, cara, comenta aí, comenta aí, que sempre tem vídeo aqui, sempre tem conteúdo aqui no canal, nossa periodicidade aqui é de pelo menos um vídeo por semana, beleza? Dado o recado, vamos agora a falar sobre a Copa do Mundo de 1982. Gente, eu vou fazer esse vídeo, eu vou dividir ele em duas partes, para não ficar extremamente longo, tá? Não tem gente reclama que os meus vídeos são longos, né? Pô, você faz vídeo de 25 minutos, meia hora, que não sei o que, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, esse vídeo eu vou dividir em duas partes, a primeira parte eu vou focar na fase inicial, na primeira fase da Copa, vamos falar grupo a grupo, e depois vamos focar aí na segunda parte, no segundo vídeo, complementando aí a segunda fase de grupos, né? Eu vou explicar o sistema aqui, como é que foi, e também as semifinais e final, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos para a gente entender. Para a gente poder começar a falar da Copa de 82, é interessante a gente entender o contexto, o cenário daquele momento, o contexto histórico, né? Como que era o cenário do mundo do esporte naquele momento. Então, primeira coisa, uma coisa não tem como puxar a outra, que são questões políticas, né? Nós estávamos no meio da Guerra Fria, havia tido, dois anos antes, em 1980, uma... as Olimpíadas em Moscou, com os Estados Unidos boicotando os jogos, né? Eles não foram lá, não teve delegação, boicotou os jogos por causa dessa Guerra Fria, né? Que quatro anos depois a Rússia foi e devolveu quando foi em Los Angeles, né? Os Estados Unidos. E até teve uma cena emblemática, né? Lá do... no último... na cerimônia de fechamento, de encerramento dos jogos, o mosaico, né? Com o mascotinho lá do... 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 um urso, né? Que era o mascote dos jogos. Aí o mosaico faz uma coisa, fica caindo uma lágrima do olho dele, assim... É forte, né? Mas... e também, assim, politicamente tinha muita ditadura no mundo. Tinha muita mesmo. Aqui na América do Sul mesmo, aqui no Brasil era ditadura, né? O regime militar, né? Ditadura, regime militar, a gente sabe que tem... Tem que tomar cuidado com esses termos, mas... Os militares estavam no... no... no governo, estavam ali mandando e coisa e tal. Então, tinha essa questão também política que afetava o futebol. Tinha jeito, tá? E também... e também... Nós vimos de uma Copa do Mundo, em 78, na Argentina, que foi uma Copa, assim, no mínimo contestada. No mínimo contestável, né? Porque, assim, não dá pra... não dá pra afirmar, assim, falar assim, olha, realmente essa... essa... cravar, né? Não dá pra cravar, assim, falar, olha, não dá pra dizer assim, olha, realmente houve interferência, né? Houve, né, uma coxambração ali, teve... não dá pra confirmar isso, tá? Não dá pra falar isso. Só que, assim, também não dá pra você, né... Há fortes indícios de que teve, né? Então, sempre ficou essa grande interrogação no ar, né? Realmente, houve falcatrua na Copa da Argentina, em 78, para que a Argentina viesse a ser campeã, e foi o que aconteceu? Fica essa pergunta, tá? Mas, assim, então, precisava fazer uma Copa pra meio que tirar essa questão. Tinha que ter uma Copa limpa. Essa era a ideia. Só que a gente vai ver que não foi bem assim, não. Tá? Teve coisas aí. Então, vamos lá. Então, nós tivemos aí a Copa do Mundo, então, chega em 82. Essa Copa do Mundo acontece na Espanha. A Espanha que havia ali uma ideia muito grande de fortalecer o seu futebol, né? Principalmente com o Real Madrid, que era um clube que tinha feito muito sucesso na década de 60, mas vinha ali num certo ostracismo, né? Naquela época, o futebol espanhol não era essa potência que é hoje, né? Os clubes espanhóis também não eram tão grandes quanto são hoje, né? Havia ali, na época, quem dominava muito os campeonatos europeus, continentais, eram os ingleses. Os ingleses ganhavam muita Copa continental, né? Então, tinha ali... O Atlético de Madrid até fez uma final de Champions, de Copa dos Campeões, na época, né? Copa dos Campeões, em 75, né? Mas, é 75 mesmo, né? Que fez e até fez essa final, mas, assim, o futebol espanhol precisava realmente de uma guinada e a Copa do Mundo veio pra isso, tá? Essa Copa do Mundo, ela veio com um modelo de disputa diferente do que tinha acontecido nas últimas duas Copas, tá? Nas duas Copas... Quando eu falo as últimas duas, partindo do ponto de vista de 82, tá? Pra você entender. Então, em 82, as duas Copas anteriores jogaram no mesmo formato. Qual que era? Em 70... Eu até fiz um vídeo aqui da Copa de 70, vou deixar no card aqui pra você e na descrição também, em que eu falo da Copa de 70 o modelo de disputa que era. Eram 16 seleções, tá? Em 70, passavam os dois primeiros de cada grupo, quarta de final, semifinal e final, certo? Fechou. Então, o time, pra ser campeão do mundo, precisava de seis jogos. Quando chegamos na Copa do Mundo de 74, esse sistema foi mudado, tá? Então, tínhamos uma primeira fase de grupos com... Eram 16 seleções ainda, tá? E os dois primeiros de cada grupo passavam. Quando chegava na segunda fase, esses oito, ao invés de fazer confronto de mata-mata, como tinha feito em 70, não. Fazia-se dois grupos com quatro países, né? Quatro seleções em cada. E apenas o primeiro... Elas jogavam entre si, dentro do grupo, e apenas o primeiro colocado desses dois grupos saiam e ia direto pra final. E os segundos colocados faziam a disputa do terceiro e quarto. Eu acho muito forçado isso, cara. Eu acho extremamente forçado. E esse formato, ele aconteceu tanto nas Copas de 74, quanto na Copa de 78 na Argentina. Então, 74 na Alemanha e 78 na Argentina, nós tivemos ali esse formato. Então, né, chegamos e teve toda aquela polêmica. Primeiro, tivemos na Copa de 74, tem uma história que a Alemanha teria perdido um jogo de propósito, ela é a Alemanha ocidental, né, pra Alemanha oriental, pra poder pegar um grupo mais fraco na segunda fase. Por exemplo, o outro grupo de um grupo do Brasil, Holanda, no mesmo grupo, né? Tavam os dois lá no mesmo grupo. Então, a Alemanha pegaria um grupo mais fraco na segunda fase, né? Aconteceu isso aí e também na Argentina tem essa história famosa, né? Que o Brasil precisava ganhar o jogo, tinha ganhado o seu jogo, né, contra a Polônia. E aí a Argentina precisava golear a seleção do Peru por quatro gols e fez 6x0, né? Tem toda uma história em si, mas eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre esse assunto, tá? Então, o que acontece? Então, criou-se um novo formato, tá? Pra 82. Então, pra gente entender esse contexto, tá? Quando chega em 82, então, primeiro que aumentou o número de participantes, tá? Foram 26, desculpa, 24 seleções que participaram dessa Copa e não 16 como era nas Copas anteriores, tá? Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois nós tivemos, repetiu isso em 86, em 90 e 94, tá? É a partir de 98 que nós tivemos a Copa do Mundo com 32 seleções, com 32 países, tá? Mas, que é o formato, inclusive, que é o formato que vai até hoje. Mas o... Naquele ano de 82 era o primeiro ano com 24 seleções. Como é que era o formato? Eram seis grupos, com quatro cada um. Os dois primeiros passavam direto, tá? Automaticamente passavam. E os quatro melhores terceiros colocados também passavam. Inclusive, esse é o formato atual da Eurocopa. A Eurocopa, que já em 2016 jogou esse formato, e agora a próxima Euro também vai jogar nesse formato. Seis grupos, com quatro cada um. Os dois primeiros passam direto. E os três melhores terceiros... Os quatro melhores terceiros colocados também passam. Só que nesse caso de 82, não era mata-mata, tá? De 86 pra frente foi mata-mata. Mas, em 82, era uma segunda fase de grupos. Assim como anteriormente, como em 74 e 78. Só que eram quatro grupos com três seleções apenas, dentro desses grupos. E cada um... Apenas o primeiro colocado que passava. Então, só os primeiros colocavam de cada um para uma semifinal. E depois, pra fazer a grande final, né? Os vencedores dessa semifinal e os perdedores disputavam terceiro e quarto. Era assim. Não me agrada 100%, mas eu ainda acho que é um esquema bacana. É um esquema legal. Você fazer uma segunda fase de grupos e ela sair pra uma fase mata-mata... Ainda pra uma fase antes da grande final, tá? Então, não é uma coisa... Não me desagrada tanto, tá? Mas, é válido, tá? Mas, vamos lá. Quando chega em 82... Eu vou olhar aqui pra baixo a minha colinha, tá bom? Você tá acostumado no canal, né? Então, olha só. Quando chega em 82, nós temos... São 24 seleções, como eu disse. E são 17 sedes. 17 estádios que vão sediar com 14 cidades. Então, são 17 estádios com 14 cidades. Ou seja, três cidades ali tinham dois estádios, tá? Quais eram as cidades que iam sediar jogos? Madrid e Barcelona, obviamente, cada uma delas com dois estádios, né? O Madrid com o Santiago Bernabéu e o Vicente Calderon, que é o antigo estádio do Atlético de Madrid, que hoje é o Vanda Metropolitano, né? Aí tem também o Barcelona com o Camp Nou e o estádio Sarriá. Grava esse nome. Não vamos falar mais desse estádio, tá? Que era o estádio do Espanhol, que hoje também nem existe mais. Ele foi demolido em 97. Mas era o estádio em que o Espanhol, de Barcelona, mandava os seus jogos. Também tivemos jogos nas cidades de Vigo, La Corunha, Rijon, Oviedo, Elche, Alicante, Bilbao, Valladolid, Valencia, Zaragoza, Málaga e Sevilha. E também, juntamente com o Madrid e Barcelona, também tinha dois estádios, né? O estádio Benito Vidia Marim e também o estádio Ramon Sanches Pizuan, que é o estádio do Sevilha, beleza? Então vamos lá. O estádio Benito Vidia Marim é o estádio do Real Betis, beleza? Então vamos lá. Então nós tivemos aí essa divisão, vamos dizer assim, dos estádios. E quais eram os grupos? Então como eu disse, seis grupos com quatro. Os grupos eram exatamente os seguintes. Eu vou falar aqui e depois eu ponho aqui na edição também. Eu coloco aqui. Peço para o editor colocar aqui na tela. Eu não posso esquecer de falar isso, tá? Colocar aqui na tela também o gráfico do grupo, tá? Então o primeiro grupo, a ordem que eu estou falando aqui era a ordem de classificação final, tá? Desses grupos. Então nós tivemos a Polônia, que era a primeira desse grupo, né? A time da Polônia, o forte time polonês, vamos falar bem desse time aí. Também tinha a Itália, que era a Itália. A seleção de Camarões, que foi uma grande sensação essa seleção. E também a seleção do Peru, tá? Então esse era o grupo A, tá? O grupo B era o grupo que tinha a Alemanha Ocidental, a Áustria, a Argélia e a seleção do Chile, tá? O grupo C tinha Bélgica, a Argentina, a então campeã do mundo, a Hungria e El Salvador, tá? O grupo D, Inglaterra. Olha que grupo interessante isso aqui, hein? Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait. Só que o Kuwait tem uma história bem legal, que depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas o time da... Olha se você tem uma ideia, três seleções europeias no mesmo grupo. Isso não acontece mais hoje, hein? Isso não acontece não, tá? Então três seleções europeias, ainda dessas três, três fortes. Porque a Tchecoslováquia também sempre foi uma seleção muito forte, né? Sempre foi bem representativa nas Copas do Mundo, tá? E depois nós tivemos também no grupo E, era o grupo da Espanha. Mas por incrível que pareça, quem passou em primeiro foi a Irlanda do Norte. Olha isso, a Irlanda do Norte ficou em primeiro. A Espanha, a Iugoslávia também, que era outra seleção muito forte. E também Honduras, tá? O grupo F, que era o último grupo, era o grupo do Brasil, tá? Então Brasil, União Soviética, a Escócia e também a Nova Zelândia, tá? Eu vou começar então pelos grupos, tá? Falar de cada um desses grupos aqui. Então vamos começar com o grupo A, né? O grupo entre, que tinha o grupo, nós tivemos aí, o grupo dos empates. Por quê, cara? Teve muito empate nesse jogo, nesse grupo. Só pra você ter uma ideia, são seis jogos, né? Que tem nesses grupos, né? O time infinita três vezes, né? Então são seis jogos, certo? Desses seis jogos que nós tivemos nesse grupo, foram cinco empates. Só pra você ter uma ideia. A Itália empatou os três jogos, o Camarões empatou os três jogos. Só pra você ter uma ideia, tá? E aí nós tivemos então, nesse grupo, nesses grupos aqui, nós tivemos então a seguinte situação. Ah, só pra dizer uma coisa, pra não ficar muito... não sei se ficou claro aí pra vocês. Passavam dois apenas de cada grupo, tá? Então passavam dois, formava doze, e desses doze fazia grupos com quatro. Talvez você pode tentar dizer assim, ah, ele falou de passar os três melhores, os três, né? Mas isso foi de oitenta e seis pra frente, tá? Em oitenta e dois, ainda passavam-se os dois nessa primeira fase. Então os dois primeiros de cada grupo passavam, tá? Passavam, daí dava doze. Esses doze eram divididos em quatro grupos com três, e aí desses grupos passava só o primeiro. Beleza? Só pra não cair algum ruído aí na minha informação, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu disse, eram seis jogos e cinco empates. Então nós tivemos aí, ó, na primeira rodada, dois 0x0, tá? Os dois jogos do grupo foi 0x0. No segundo, na segunda rodada, então a Itália empatou com a Polônia, né? Em 0x0 na primeira rodada, e também o Peru empatou com o Camarões, também 0x0. Camarões que tinha o Thomas Nicono, que foi aí um grande nome, inclusive até ficou na Espanha mesmo, né? Ficou direto lá, porque ele foi pro Espanhol, né? Um baita goleiro, eu tenho uma, assim, um dos goleiros que eu tenho mais, é, é, você fala assim, quais são os goleiros que você, pô, você fala assim, que mais marcou a sua vida, assim, que você se espelhou? O Nicono com certeza é um deles, tá? Era um baita goleiro, um baita goleiro mesmo, tá? E aí na segunda rodada, né, nós tivemos confrontos entre Itália e Peru e Polônia e Camarões. Itália e Peru foi 1x1 e Polônia e Camarões foi 0x0. Ou seja, a Polônia não fazia gol e Camarões também não fazia gol. Que legal, né? E aí na última rodada nós tivemos a Polônia fazendo 5x1 no Peru, aí a Polônia gastou, né, o que tinha, né? O time que tinha Lato, tinha Boniek, eu já fiz um vídeo aqui, até vou deixar aqui no card, dos jogadores nascidos no dia 3 de março, que é o dia do meu aniversário, né? E o Boniek, ele é, ele nasceu no dia 3 e era um baita jogador, cara, um jogador espetacular, entendeu? E realmente, ele foi um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo aí, tá? Então esse time da Polônia, e vai longe, você vê que ela vai bem longe nessa Copa, tá? A Polônia então faz 5x1 e se classifica com esse resultado e a Itália empata com Camarões. Um jogo arrastado, um joguinho arrastado. A Itália faz, com 25 minutos do segundo tempo, a Itália faz 1x0. Um minuto depois, os Camarões empatam o jogo, tá? E termina 1x1 e o jogo, a Itália, ela passa de fase, assim, a Polônia passou em primeira do grupo com 4 pontos, lembrando que naquela época a vitória valia 2 pontos apenas, tá? Não 3 como são hoje, tá? Como é hoje, né? Então 2 pontos apenas, então a Polônia passa com 4 pontos e a Itália e Camarões empatam com 3 pontos cada um, tá? A Itália e Camarões. Só que a Itália, ela passa de fase porque fez um gol a mais. Olha que legal, né? Olha o critério, então eles ficaram empatados em tudo, tá? Eles ficaram empatados em saldo de gol, no confronto direto, né? Só que aí a Itália, por ter feito um gol a mais, já que aquele gol que a Itália fez contra o Peru, né? Fez a diferença pra seleção italiana, tá? E aí o Camarões, e a Camarões ficou de fora, tá? E aí então nós tivemos essa classificação desse grupo. O grupo B, que era o grupo da Alemanha, então, cara, o grupo da Alemanha, é o grupo da Alemanha. Vamos lá. Nós tivemos o seguinte, tá? Esse grupo, nós tivemos um empate triplo com 4 pontos, tá? A Alemanha, a Áustria e a Argélia ficaram empatados com 4 pontos. O Chile perdeu todos os jogos e ficou de fora. Mas tem uma história bem estranha nesse jogo aqui. Vamos lá. Nesse grupo, tá? A Alemanha estreia em Rihom contra a Argélia e perde. Isso mesmo. A Alemanha perde para a Argélia. A Argélia sai ganhando por 1x0 com o Medier, que era um jogador que depois veio fazer muito sucesso no Porto, né? A Alemanha empata com o Romenig, né? Já no segundo tempo, o gol do Medier, os três gols foram no segundo tempo, tá? Aí a Alemanha empata com o Romenig e logo na sequência toma o gol da Argélia, tá? Então a Argélia vence por 2x1 e a Áustria vence o Chile por 1x0 na primeira rodada. Na segunda rodada, a Alemanha passa o trator no Chile, faz 4x1 com 3 gols do Romenig e a Argélia perde da Áustria por 2x0, tá? E aí chega o último jogo, a última rodada. E naquela época, nós não tínhamos a última rodada com jogos em simultâneo como acontece hoje, né? A última rodada da Copa do Mundo, o jogo do grupo é sempre simultâneo, né? Um jogo acontecendo no mesmo horário que o outro jogo. Por que que isso não acontece? Por causa dessa Copa do Mundo, tá? Quando a Argélia venceu o Chile por 3x2 no dia 24 de junho, tá? E no dia seguinte, a Alemanha e a Áustria se enfrentariam em Rijon, tá? Só que detalhe, a Áustria já estava com 4 pontos e a Alemanha estava com 2. A Alemanha, e assim, aí tinha que ter o resultado, né? A Alemanha abre o placar, com 10 minutos de jogo, ela abre o placar e faz 1x0. E depois desse momento, não teve mais jogo. Sabe por quê? Porque o resultado de 1x0 classificava os dois times. Porque eles já sabiam o resultado que precisava. Esse cara tocando bola. Uma vaia gigantesca, deu uma OBO. Tanto que a Alemanha, a FIFA acabou com esse negócio. Tanto que depois já começou a fazer, né? Que todos os jogos acontecessem no mesmo horário, na última rodada de cada fase de grupos. Para evitar esse tipo de coisa. Porque a Alemanha já sabia o que tinha que fazer. A Alemanha e a Áustria já sabiam. Chegou no resultado que dava para os dois. Porque nos critérios de desempate, 1x0 para a Alemanha era o resultado que passava os dois. Então a Áustria perde o jogo, não joga mais bola. A Alemanha também não joga mais bola. Alemão e Austríaco, né? Ali, parça. Então, os caras resolvem fazer dessa forma, tá? Ficou feio pra caramba isso. Grupo C. A Bélgica. A Bélgica era muito forte nessa época. Vale lembrar que 4 anos depois a Bélgica é a 4ª colocada na Copa, tá? A Bélgica fica em primeiro do grupo que tinha a Argentina nesse grupo. Inclusive a Argentina perde da Bélgica no jogo de estreia da Copa. O jogo de abertura da Copa foi Argentina e Bélgica. Porque naquela época o campeão não disputava a eliminatória. Já estava classificado direto. Isso foi até 2002, se não me engano, né? Que o campeão do mundo já estava classificado. E na Copa seguinte ele abria a Copa. Hoje quem abre é o país sede, né? Mas na época que é o atual campeão que abria a Copa. Isso foi acho que até 94, 98, se não me engano, que isso foi assim. 98 também foi assim, né? Mas sempre era o país sede que abria a Copa. Em 2002 foi assim, em 2002, tá? E a Alemanha, a Alemanha não, desculpa. A Argentina abre a Copa contra a Bélgica jogando no Camp Nou, em Barcelona, e perde por 1 a 0. E a Bélgica foi a primeira desse grupo. E nesse grupo também nós tivemos a maior goleada da história das Copas do Mundo, que foi na primeira fase a Hungria passando o trator, mas passou a manada de trator em cima de El Salvador. Foi 10 a 0. Isso mesmo, 10 a 0. E por incrível que pareça, mesmo ganhando de 10 a 0, a Hungria não se classificou. Coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Então, a Hungria ficou de fora. Porque depois, na segunda rodada, ela perde para a Argentina por 4 a 1, tá? Maradona fez dois gols nesse jogo. A Bélgica vence o El Salvador por 1 a 0. Na última rodada, Bélgica e Hungria empatam em 1 a 1. E a Argentina vence o El Salvador por 2 a 0. E a Argentina e Bélgica passam, lembrando que a Bélgica passa em 1º do grupo, tá? Depois nós tivemos o Grupo D. Grupo D, Itália e França, né? Passaram de fase. A Itália não, desculpa. A Inglaterra e França. A Inglaterra em 1º do grupo, tá? E nós tivemos um jogo de abertura, exatamente o confronto entre os dois. E a Inglaterra venceu a França por 3 a 1 com 2 gols ali do Brian Robson, né? Que era um ótimo atacante ali, um lendário atacante do time do futebol inglês, né? E ele fez um gol cúmulo do jogo. O gol mais rápido dessa Copa foi o gol dele, tá? E a Inglaterra vence a França por 3 a 1. No outro jogo do grupo, a Tchecoslováquia empatou com o Kuwait em 1 a 1, tá? Depois nós tivemos 2 a 0, na segunda rodada, a Inglaterra vence a Tchecoslováquia por 2 a 0 e a França vence o Kuwait por 4 a 1. Um jogo extremamente curioso esse jogo. Tem um fato bem interessante. Tem um lance em que alguém apita na torcida ali, na naquibancada, e o time do Kuwait para. Só que não foi o juiz que apitou, foi alguém na naquibancada. E a defesa do Kuwait para e a França faz um gol. Cara, o shake do Kuwait desce lá da tribuna onde ele estava e vai lá no campo e entra no campo, cara, para tirar satisfação com o árbitro. E o árbitro andou no gol. Não, tinha que anular, pô. Concordo, tinha que anular. Mas o cara desceu lá, o cara é o dono do país, praticamente. Ele desceu lá e, ó, resolveu essa parada aí, né? Então, mas a França ganhou por 4 a 1 esse jogo, tá? Não teve coisa não. E aí depois nós tivemos também o empate na última rodada entre França e Tchecoslováquia em 1 a 1. E a Inglaterra venceu o Kuwait por 1 a 0, tá? A Inglaterra fez 3 jogos e 3 vitórias nesse grupo, tá? O grupo E, como eu disse no começo, né? A Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte enfrenta, passa em primeiro do grupo que tinha Espanha, né? E o grupo começou com, já começou com Zebra, hein? Já começou com Zebra. A seleção da Espanha empata em 1 a 1 com Honduras. E vale lembrar que a Espanha tava perdendo o seu jogo até os 20 minutos do segundo tempo, tá? Que foi um gol de pênalti que o time da França, a Espanha conseguiu arrumar lá um pênalti lá e conseguiu empatar o jogo. Mas desde os 10 minutos do primeiro tempo, 8, 10 minutos do primeiro tempo, tá perdendo o jogo, tá? Então, esse jogo foi em Valência, tá? O jogo aconteceu lá em Valência. Aí nós tivemos outro jogo do grupo, pra sorte da Espanha, né? A Iugoslávia e a Irlanda do Norte empataram 0 a 0, tá? Senão a Espanha podia se complicar aí. Aí depois, na segunda rodada, a Espanha vence a Iugoslávia por 2 a 1. E Honduras e a Irlanda do Norte empatam em 1 a 1, tá? E aí nós tivemos a última rodada, a Iugoslávia vencendo a seleção de Honduras. E a Espanha, jogando em Valência, perde para a Irlanda do Norte por 1 a 0, tá? Essa derrota podia ter custado muito caro pra seleção espanhola, tá? Podia ter custado bem caro aí pra seleção espanhola. Porque é que é aquele negócio, né? Como os jogos, como eu disse, não aconteciam no mesmo horário, a Espanha já sabia que 1 a 0 não a eliminava, tá? Porque como a Iugoslávia tinha ganho no dia anterior por 1 a 0 também, então, né, acabou ali sabendo que 1 a 0 não a eliminava. Menos mal. Mas tomou esse coco aí em casa, né? Complicado, tá bom? E pra gente fechar o grupo F, dá pra fechar esse vídeo também, tá? O grupo F nós tivemos ali o Brasil também, assim como a Inglaterra, com 3 jogos e 3 vitórias, 6 pontos, né? Na segunda posição nós tivemos ali empatado, né? Com 3 pontos a União Soviética e a seleção da Escócia, mas a União Soviética passou nos critérios de desempate. Ela passa por causa do saldo de gol, tá? Assim, o confronto entre eles, eu vou falar aqui dos confrontos, tá? Eles empataram no confronto, mas assim, a Escócia fez até mais gol que a União Soviética, só que o saldo de gol da União Soviética era melhor. Era 2 gols de saldo contra 0 da Escócia, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho dos grupos, então, dos resultados, né, de cada jogo. O Brasil estreia contra a União Soviética, um jogo pesado. A União Soviética tinha um baita de um goleiro chamado Dassaiev, goleiraço, goleiraço, meu amigo. Que goleiro é aquele? Meu Deus, também sou muito fã desse cara. E aí a União Soviética vence, sai ganhando por 1x0, num chute de fora da área, bem despretensioso que o Valdir Pérez, né, vai lá e acaba passando, né? E um dos grandes mitos que tem nessa época é falar que o Valdir Pérez era frangueiro, tá? O Valdir Pérez, assim, era um dos goleiros mais, assim, regulares que nós tínhamos no futebol brasileiro, na história, na carreira dele, tá? Só que ele era bastante contestado, né? E nessa Copa do Mundo ele começou a Copa falhando, tá? Ele falhou. E essa seleção tinha um problema de tomar muito gol. Eu vou falar mais pra frente nos vídeos aí, eu falo dessa seleção, tá? Dos problemas da seleção. Mas era uma seleção que jogava um futebol, pô, muito vistoso, né, cara? O meio-campo do Brasil era Toninho Cerezo, era Zico, Sócrates e Falcão. Só isso. Só toca de primeira. Era um negócio impressionante no time do Brasil, tá? Então, assim, o Brasil era muito técnico, extremamente técnico. Tanto que o Brasil vira esse jogo, mas só consegue empatar o jogo já aos 30 do segundo tempo. Com um gol do Sócrates, fora da área, um golaço que ele corta pra dentro, assim, e manda uma sapatada de fora da área no Dassaiev, né? E depois, já no finalzinho do jogo, já aos 43 do segundo tempo, o Éder, né? O Éder Aleixo, né? Que era do Atlético Mineiro, com um canhão, né? No pé ali, o canhoto, era ponto esquerdo, né? Ele faz o gol da classificação ali, da virada e da vitória do Brasil, tá? Nesse grupo também nós tivemos, esse jogo foi no dia 14 de junho. No dia 15, no dia seguinte, a Escócia vence a Nova Zelândia por 5x2, tá? E aí, né? Depois nós tivemos os jogos do Brasil, todos eles em Sevilha, tá? No estádio, no campo do Sevilha, que é o Ramon Sanches Pijuan, tá? Então nós tivemos, aí depois, no segundo jogo, aí joga em Sevilha, mas não no estádio, no outro estádio de Sevilha, né? Que é o estádio do Betis, que é o Benito Vidiamarim. O Brasil vence a Escócia por 4x1. Detalhe, o Brasil sai perdendo de 1x0 de novo. De novo o Brasil sai perdendo de 1x0. Tem que virar o jogo, tem que remar, tem que remar. Mas aí o Brasil consegue, né? Com gols do Zico, do Oscar, o zagueiro Oscar, que era da Porto do Ponte Preto, depois fez história no São Paulo, né? O Éder, de novo, o Éder fez um golaço, meu amigo, por cobertura. Que gol foi aquele, cara? E pra fechar, o Falcão fez o gol. E como eu falei, o Brasil só em toca de primeira, cara. O Brasil era impressionante a rapidez de raciocínio, a inteligência dos caras. Por isso que a seleção brasileira era mágica. Jogava um futebol muito bacana de se ver, muito bonito de se ver, tá? E aí no outro jogo dessa segunda fase, da segunda rodada, do grupo, né? A União Soviética vence a Nova Zelândia por 3x0. A Nova Zelândia foi o grande saco de pancada desse grupo, né? Foi, né? Então, ela vence por 3x0. E aí na última rodada, né? A União Soviética jogando em Málaga, empata em 2x2 com a Escócia, tá? E lembrando que a Escócia, ela quase vira o jogo no final, mas por muito pouco não vira o jogo na final, no final jogo, né? Os dois gols ali, o gol da União Soviética e a Escócia sai vencendo por 1x0, tá? A União Soviética vira no segundo tempo, faz o segundo gol da União Soviética, é feito lá quase aos 40 do segundo tempo. Dois minutos depois, a Escócia empata o jogo e quase vira nos acréscimos, cara. Aquele goleiro, o gol da classificação da Escócia, tá? E depois nós tivemos também, e o Brasil, né? No último jogo, o Brasil vence ali com muita tranquilidade, né? Vence a seleção da Nova Zelândia, tá? Os gols do Brasil foram marcados pelo Zico. O Zico fez dois gols naquele jogo, um gol de falta, e depois um gol meio de voleio ali que ele faz, um gol bacana pra caramba. Daí o Zico fez esse... É, fez mesmo. Aí depois o Zico faz... O Falcão fez o segundo gol, e no último gol do Brasil foi do Serginho Chulapa. No próximo vídeo eu falo o melhor do Brasil, aí vocês vão entender um pouquinho dessa seleção, vou falar um pouquinho mais detalhes dessa seleção, mas o Serginho Chulapa, que era o centroavante, né? Que era o centroavante do Brasil naquela Copa, vou explicar também porque era o Serginho Chulapa, não era pra ser ele, acabou sendo ele, mas ele faz o quarto gol e fecha a goleada do Brasil ali pro 4x0, e o Brasil, como eu disse, gabarita o grupo e faz três jogos, três vitórias e se classifica para a outra fase, tá? Na outra fase, eu só vou deixar aqui engatilhado, deixar o gancho, só vou falar aqui os grupos da segunda fase, e aí a gente encerra esse vídeo por aqui, pra gente continuar na segunda fase, beleza? Na segunda parte. Na segunda fase os grupos eram o seguinte, Grupo 1 era Polônia, União Soviética e Bélgica, percebam que o negócio é mais casca-grossa, o negócio é mais apertado, tá? Esse grupo aqui é bem encrencado. O segundo grupo também, olha que grupo é esse, União Soviética, desculpa, Alemanha Ocidental, Inglaterra e Espanha. Olha que pesado esse grupo, hein? Depois nós tivemos o outro grupo também, pesadíssimo, Itália, Argentina e Brasil, né? E o último grupo com França, Áustria e Irlanda do Norte. A França deu sorte nesse negócio aí, deu sorte. Não era sorteio, né? Porque era em parceramento, né? A França deu sorte. A França deu muita sorte nesse grupo aí. Beleza? Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, tá? Como eu disse, vai ter a parte 2, né? Eu falo da segunda fase pra frente. E aí vou falar um pouquinho mais também da seleção brasileira, que tem bastante coisa pra gente falar aí, desmistificar algumas coisas com relação à seleção. E aí a gente, né, encerra essa questão aqui da Copa do Mundo de 82. Beleza? Então vou encerrando por aqui. Beijo no coração de vocês. Acompanha aí, se inscreva no canal, se não é inscrito, aquela coisa toda que você já sabe, né? QR Code aqui na tela pra você acessar também, né? As redes sociais do canal. E também tem as opções de vídeo, né? Que eu sempre deixo aqui no final também pra você se engajar aqui no canal, né? Assistir outras coisas. Dá aquela moral. Se você assistir dois, três vídeos aqui do canal, ajuda muito. Ajuda muito a gente aqui. Ajuda muito o CME. Beleza? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Até a parte 2 e os próximos vídeos do canal. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.